Tens uma youtuber, chamemos-lhe youtuber, que fez trabalho jornalístico e depois tens outra que é a Olivia Ortiz, que a maior parte das pessoas se calhar vê como é mais uma tontinha que aparece nos domingos da TVI, mas que é uma pessoa muito inteligente e o que ela fez sobre este tema foi buscar malta daquele grupo dos direitos de autor, que é os direitos de autor 13, agora não me recordo o nome, pegou-o neles, fez um vídeo e falou, pronto, agora expliquem lá o que é que se passa aqui do artigo 13 para nós sabermos mais ou menos o que é. Portanto, estas duas pessoas, e estes vídeos teram muito menos visibilizações, por exemplo, com o do Ant, eu estou com o do Flipnet, nem se fala, fizeram jornalismo e os jornalistas nem pegaram nisto. Porque depois tens outra questão muito importante dentro do jornalismo em Portugal, e essa é a que me é mais cara, que é a questão das direções e da influência das direções dentro dos meios de comunicação. Principalmente nesta coisa do online, porque se uma pessoa começar a ver quantos têm filiações e quantos diferentes é que transitam de direções para direções, de jornais para jornais, há três ou quatro pessoas diferentes que andam ali de um lado para o outro, que são sempre as mesmas, não sabem como é que foram lá parar, não tinham qualquer tipo de experiência jornalística anterior, mas que de repente têm esta influência para ditar o que é que sai ou não sai, o que é que é escrito ou não é escrito, por causa da consciência online. E tens outra questão muito importante no meio disto tudo, que é, nos Estados Unidos isto é garantido, tu sabes que a Fox News é de direita, é republicana, e depois também sabes que coisas como o Now This são muito de esquerda. Cá em Portugal ninguém tem coragem de admitir, portanto, finge-se que são todos idóneos, não apoiam nada, mas obviamente que o Observador é de direita, obviamente que o Diário de Notícias é de esquerda.